E aí você comentou que tem, você falou um pouco do plano, né, do ano, das ações e tal. O que mais que o jogador médio de LoL pode esperar da Riot esse ano aí que vai rolar? Esse ano que já tá em agosto? Ah, mas tem ano, tem coisa. Eu não sei como é que tá o nosso trabalho, mas pra gente, a gente tá correndo atrás aí. Nossa, vai ter Black Friday. Já é outra perspectiva. Mas é justamente essa pressão, assim, 4, 5 meses aí pra frente. Não, mas tem bastante coisa ainda, Deus me ajude. Não, tem bastante coisa pra sair ainda esse ano, a gente vai ter anúncios bacanas nos próximos tempos. E no Brasil, de novo, a nossa ideia é muito trazer o jogador médio que é dedicado à luz. Então, a gente tem muitas homenagens legais, muita coisa bacana pra trazer o jogador pra perto, pra reconhecer a comunidade, pra celebrar a comunidade. Tem CBLOL chegando aí, dia 9 de setembro, lá em Recife. A final presencial vai ser maneiraça. Show de abertura, show de intervalo. Desconto na passagem aqui embaixo. Aqui no 1, 2, 3 milhas. 1, 2, 3 milhas. Que isso, senão... Os caras não dão as passagens pra galera depois. Estará lá, você estará lá. Estarei lá, estarei lá, com ativações. Deixo sua marca também, deixando a arena ali bacana pro jogador poder participar e se divertir. Estarei lá, estarei lá, com ativações. Estarei lá, com ativações. Obrigado.